Nós acabamos de lançar na consulta regional para o 2º Congresso Mundial de Reia, que foi em São Paulo. A CAPES esteve com a gente, diretoras do MEC também, porque vai ter o 2º Congresso Internacional esse ano, que vai ser na Eslovênia. O primeiro foi em 2012, em Paris, na Unesco. E agora a Unesco, junto com o governo da Eslovênia, vai organizar o 2º Congresso. E o Comitê de Organização tem feito eventos regionais em cada região do mundo. Então a nossa foi aqui no começo de abril. E nós, EducaDigital, que somos a organização da sociedade civil, que vem trabalhando pela causa da educação aberta nos últimos seis anos, desde que a gente existe, a gente se juntou agora, a gente já tinha uma parceria bem forte com o TEL na Unicamp, desde que a Cátedra surgiu, e a gente reuniu no Iniciativa Educação Aberta, que é uma plataforma onde a gente vai trazer uma série de conteúdos, referências, publicações, que a gente vem fazendo esses anos todos. Por exemplo, o que o Iniciativa Educação Aberta vai ter? Então a gente vai colocar iniciativas e projetos que a gente já fez na área, publicações, o livro REIA, a gente trouxe aqui alguns para vocês verem, guia REIA para educadores, a gente vai ter referências, artigos acadêmicos, vai ter também formação, então a gente está fazendo um curso agora para a Universidade Aberta do Brasil, um curso de REIA, e que depois vai se desdobrar para gestores e para a educação aberta também. Estamos agora empreendendo um referatório de REIA, que vai se chamar RE-LIA, porque eu li, porque são recursos educacionais com licenças abertas, porque a gente vai falar muito aqui a diferença do aberto e do gratuito. Eu preparei essa linha do tempo aqui, porque essa coisa que a gente fez foi para a gente contextualizar toda essa questão de REIA, de educação aberta, e como é que isso chega aqui no Brasil, como a gente vem fazendo esse trabalho. A partir de 2011, a gente começou a fazer a gestão do projeto REIA-BR aqui no Brasil, que tem esse foco de advocacia, de política pública. Como que a gente faz uma luta por essa causa, de que a REIA comece a ser, de fato, política pública do Brasil. A gente teve alguns ganhos em 2011, que foi o decreto municipal de São Paulo, que eu acabei de falar. A gente tem um projeto de lei federal tramitando, de 2011. Agora, acho que já chegou para o MEC, já teve revisão, relatoria, o MEC está olhando para ele, trabalhando para ele, mas a gente acredita muito mais nas práticas de gestão do que propriamente na lei. A gente não acha que uma lei, de fato, vai provocar práticas sociais. A gente precisa entender o que isso significa, de fato, no nosso dia a dia. Tivemos um projeto de lei estadual que chegou a ser aprovado lá na Lespe, em São Paulo, mas o governador vetou e a gente atribui muito a falta de conhecimento, porque uma das razões era, ah, mas já tem tudo, está tudo gratuito. Só que o gratuito não é aberto. Aí tem os livros, caderno REIA para professores, o livro REIA, que está aqui também, a gente trouxe, está disponível online. A UFBA vende. Então, ele é CC BY, está disponível online, mas quem quiser o material impresso, compra na livraria da UFBA. Ou seja, nem tudo que é aberto é gratuito. Posso ter materiais abertos que são comercializáveis. A gente fez uma consulta regional Américas para o primeiro congresso da Unesco, que foi em Paris, em 2012. Tivemos uma delegação brasileira, os deputados foram, que estavam fazendo os projetos de lei, organizações que a gente chamou, academia, e o MEC naquele momento não estava. Então, por isso que agora, no segundo, tem que ir, tem que ir representante do MEC. Aí a gente fez, em 2013, a primeira formação nas diretorias do MEC. Não sei se tem alguém, ah, tem alguém daquela época aqui. Alguns talvez lembrem que a gente fez essa primeira formação. Então, depois a gente começou a fazer uma série de formações em secretarias. Secretarias que já estavam desenvolvendo alguma coisa com licenças abertas. O TEL e a UFBA e a UFG criaram um primeiro curso online de REI, que foi uma primeira tentativa na plataforma do Colivre, como é que chama mesmo? Nosfero, que é outro software livre de rede social. O que mais que a gente teve aqui? Em 2014, foi a fundação da Cátedra. A gente fez uma carta compromisso para os, então, candidatos a todos os cargos na época. A carta não só para o candidato, mas para o eleitor também, que agora a gente está migrando tudo isso para o Aberta.org. O Mira, que foi aquele apoio para o Mapa Global. O Prêmio à Rede, que a gente ganhou pelo projeto REIA. Depois, a gente conseguiu, em 2015, alguém foi nesse seminário internacional que a gente conseguiu fazer lá no Congresso, com a Câmara dos Deputados, que foram as comissões de educação e cultura que organizaram o Congresso. A gente faz esse trabalho e vamos fazer, é importante. Mas quem organizou, de fato, foi as comissões. E foi muito legal, porque a gente trouxe convidados internacionais para falar de política pública dos Estados Unidos, da Eslováquia, Eslováquia, que é o IAM. O que mais? Fizemos a primeira formação da CAPES, o estudo de portais REIA, que o grupo do TEL fez. Tivemos a lei aprovada no DF. Aqui no DF tem uma lei estadual, lei estadual do DF, de distrital, sobre REIA. Então, nós temos duas políticas públicas, de fato, no Brasil. O decreto municipal de São Paulo e a lei distrital do DF. Aí nós tivemos, em 2006, a cocriação do plano de ação, que o Aureliano falou no começo, para vocês, do OGP. A OGP, ou seja, o criar um grupo diverso de pessoas, de instituições, da sociedade civil, empresas, MEC, FNDE, algumas secretarias, para a gente pensar nesse compromisso de recursos digitais, que foi votado. Antes de ele acontecer, alguns compromissos foram colocados em chamada pública, e o de recursos digitais foi um dos mais votados. Aí a gente participou, acho que foram umas três reuniões, para a gente conseguir definir esse compromisso. A gente teve o fórum na Polônia, que foi a primeira vez que eu consegui levar o MEC em um evento mundial desse tema, foi muito importante, depois que nós tivemos esse estudo, que o Sérgio mostrou, porque a gente também quer falar, dialogar com o mercado, dialogar com quem produz para a educação, porque é possível pensar em novos modelos de negócio. E a gente está agora fazendo o curso ré para a OAB, e estamos nesse momento. Tivemos a consulta regional Américas, estamos nos preparando para o segundo congresso, lá na Eslovênia, estamos fazendo o guia para gestores, que é por isso que a gente está aqui, depois a gente vai gravar tudo isso, vai editar, porque o guia vai ter a publicação e o site da publicação também. Então a gente vai pôr referências todas que a gente está usando. E o Relia que está sendo feito.